O game está na mão dele! 3! Vamo lá Miro! 4! Lá vai ele! 5 voltas! Gira bem o Miro! 6 voltas! Quando acabar são 3 passos largos! 7 voltas! Esse é o Miro Moreira! 8 voltas! Quem vai conseguir? 10! Tá acabando! Vai mais eu! Vai! 3! 2! 3 passos! Vai no Miro! Vamos Miro! Vai isso! Vai! 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 Eu acho que ele encostou na queda! Eu acho que ele encostou na queda! Deixa ver! Um replay! Vai!